Desde sempre, o homem recorre às histórias, histórias cheias de significado, de fantasia, para explicar o desconhecido, explicar o que é misterioso para ele. E não há nada mais misterioso que o vazio existencial. Aquele buraco no peito que parece uma fome, que anseia por uma resposta. E uma resposta que possa trazer sentido para aqui, para agora, para a vida prática, para o cotidiano. É a fome existencial. E eu gosto muito de trabalhar João e Maria quando eu vou falar desse tema. As histórias foram criadas e foram concebidas dentro de um contexto histórico, dentro de um recorte da história. E esse contexto histórico precisa ser levado em consideração quando a gente vai fazer a análise simbólica de um conto. Por exemplo, no contexto histórico, João e Maria é uma história da era medieval. As pessoas morriam de fome. Então não é à toa que a casa de doces é um objeto de desejo, capaz de seduzir os personagens. Mesmo que não fossem crianças. Então você percebe como o contexto histórico, ele explica os elementos da história? Mas quando eu quero trazer isso para uma transformação pessoal, eu trabalho o contexto simbólico associado. Então no contexto simbólico, João e Maria é uma história que trata da fome existencial. É a história de uma jornada de duas crianças que de repente se veem abandonadas em uma floresta, que precisam compreender o que está acontecendo. E precisam aprender a fazer escolhas, que caminhos tomar, como se proteger, em quem confiar. E eu vou te fazer uma pergunta, essa não é também a nossa jornada? A insegurança, a falta de confiança em si, a busca por realização, por compreender o sentido do porquê que a gente passa por algumas experiências na vida, sabe? Então isso tudo, para mim, é um impasse diante da escolha dos caminhos que a gente vai tomar. Aprender, como que a gente vai aprender a se proteger e como que a gente vai saber em quem pode confiar. Então assim como João e Maria, às vezes a gente precisa se perder para se achar.